Vem comigo porque tem parceria também do telespectador Cumprimentar meu amigo Ricardo Alô Ricardo, tá lá no Turmalina Pastor Ricardo, conhece ele? É o homem de Deus, rapaz, gente boa Manoel Ricardo DDD3399111443 Enche o telão aqui, ó Pede o Panterinha pra mim aí, diretor O nome dos meninos que eu vou estar com eles amanhã na igreja lá O Panterinha sabe o nome da turma lá Boa tarde, Nico, meu nome é Keiço Estou morando nos Estados Unidos da América Em Massachusetts Manda um abraço para os meus filhos Quei, eu sou o Matheus e a minha esposa Rosana, que está grávida de sete meses Nico, estou indeciso Se coloco o nome do bebê de Nicomedes ou Lamonier Olha lá, Lamonier Ó, escuta, não, esqueça pra ver não Não sei o que, não sei o que Minha esposa está grávida, estou indeciso Se coloco o nome do bebê de Nicomedes ou Lamonier Homenagem a nós É porque ele não põe os dois Nicomedes, Lamonier, Gama Do Gabigol Paínse Homenagem ao Paínse É, uai Aí, ó, Nico, o melhor apresentador do Brasil E você anota mil Ok, isso Estou habilitado para ir em Massachusetts, hein, rapa Massachusetts O povo me autorizou a entrar nesse país aí, rapa Você não manda passagem não pra você ver Próxima Fala, amigo Nico Boa tarde pra todos Aqui é o Washington de Ipatinga Barra Esperança O Washington estava nervoso demais Ele estava nervoso O que ele fez? Foi pescar Olha lá Acabou o nervosismo Olha o sorriso Olha lá Olha lá Olha nós aí pescando Esse aí foi o décimo que peguei lá No seu No sítio, né Sítio do meu tio Paulinho E Degmar Na Barra do Rio Preto No município de Inapim Ele disse que esse foi o décimo Cadê os outros nove? Por isso que fica falando Conversa de pescador Que ele tem que mostrar os outros nove aqui, ó Aí ele fala que foi o décimo que ele pegou Ninguém vai acreditar Tá vendo? Essa garotada aí é o Davi José E Beatriz Grande abraço pra todos vocês Vocês são Mil Qualquer dia desses Vamos lá pescar, beleza? É, eu vou lá só pra Pra ver vocês pescar Eu não tenho paciência pra ficar ali Assim eu Tenho paciência pra comer o peixe frito depois Aí é comigo mesmo Próxima Oi, Nico Boa tarde Sou Maria de Fátima do Mãe de Deus Oi, Maria de Fátima Tudo bem aí? Gostaria que você mandasse um forte abraço Para os meus filhos Alex Alexandre Adriana E Andresa E meus genros Noras Netos Netas Família E moradores Do Mãe de Deus Nico Eu estava no Rio de Janeiro Ah, eu estava Nico Eu estava ali no Rio de Janeiro Ah O que você deixa, fi? Feliz ano novo pra você e sua equipe Vocês são Nota Mil Maria de Fátima Junta esse povo todo aí Já que você voltou do Rio de Janeiro Entendeu? Faz um café pra gente aí Entendeu? E frita biscoitos De polvilho Ou então Bolinho de chuva Faz pra gente aí É Bora lá Bora lá Próxima Alô Bebiano É sexta Bebiano Fica firme comigo Boa tarde Meu nome é Janilson Moro em Patinga Bairro Chácara Madalena Quero mandar um abraço Pra minha esposa Juliana Tá aí a Juliana Mesmo nome da minha filha Juliana E esse é o Janilson Vidal Vidal Ele é galo doido Galo doido Tá animado pra esse ano Aí Olha o Gabigol Fazer o que? Daqui a pouquinho tem mais né equipe? Daqui a pouquinho tem mais Você pode mandar no DDD D3399111443